Insegurança, branco, falta de criatividade, monotonia, vozes na cabeça que não param de falar um minuto. Se você se identifica com algumas dessas situações durante a sua improvisação na dança do ventre, você deve se sentir muito chateada e muito desmotivada também, né? Ou você pode até pensar que improvisação não seja pra você, mas isso é bobagem. Agora imagina o contrário, uma dança onde o sorriso é verdadeiro porque você consegue expressar o que você realmente está sentindo. Uma dança técnica, uma sensação de que você consegue expor todo o seu conhecimento. Tudo aquilo que você aprendeu, você consegue colocar em prática e oferecer para as pessoas que estão te assistindo. Isso é possível sim e eu vou te contar como. Eu sou a Nesrine, sou bailarina e professora de dança do ventre há 20 anos e desde cedo eu já comecei a improvisar. Essa era a técnica que a minha primeira professora usava e eu continuei, desenvolvi outras questões que foram muito importantes também. Durante todo esse tempo, desde que eu comecei a fazer a aula, a minha primeira aula com a minha professora e depois quando eu comecei a ensinar, eu acumulei uma bagagem muito grande sobre improvisação. Eu tive contato com a improvisação na minha primeira aula de dança e depois eu pude acompanhar de pertinho as minhas alunas, o desenvolvimento de cada uma delas, obter feedbacks. Então a gente pegou todo esse material, eu em parceria com o Central Dança do Ventre e fizemos o e-book De Repente a Dança, que é o material de estudos para ajudar na improvisação na dança do ventre. Esse material é bem consistente, ele tem muita técnica, ele tem muitas reflexões para te ajudar a se desenvolver nesse assunto. Você vai ver aqui, aqui na nossa página, alguns depoimentos de pessoas que já têm esse e-book, que já estão praticando e que já estão se desenvolvendo. Os depoimentos são emocionantes, talvez você até se identifique com alguns deles. Então dá uma olhadinha lá, lê que você vai gostar. Você também pode fazer parte desse grupo de pessoas do mundo. Sim, o e-book já chegou em vários países e está levando o improviso para o patamar da fluidez, da técnica e da entrega. Além do e-book, você vai ver que a gente preparou vários bônus especiais para te ajudar nessa jornada. São exercícios para imprimir, grupos de estudos no Facebook, videoaulas, músicas para baixar, área de membros com vídeos, músicas, dicas. Eu posso acompanhar você de pertinho pelo grupo do Face. É muito legal. Mas não demore, pois as vendas vão até dezembro só e a gente não sabe depois quando a gente vai relançar esse material. Então clique aqui no botão abaixo, faça sua compra, compra online, é rápida, é super segura. Adquira o material, tenha acesso a todo aquele outro material de suporte que eu contei para vocês. Comece a estudar, eu vou te acompanhar de pertinho e depois você conta para a gente o que você achou. Tá bom? Até já! Tchau! 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 Tchau.